Aqui, é a mesa do Profite, vamos lá então, eu quero convidar agora o Rafael Pinheiro para receber aqui o troféu, ele que é da equipe PA, por W.O. Rafael, chega mais aí, convidar o Rafael Pinheiro da equipe PA para receber o troféu aqui, chega mais, deixa mais um aplauso para o Rafael aí. Receberam, portanto, as mãos da nossa blusa, a Thais, aqui o troféu, vocês ficaram também o Rafael Pinheiro e a sua equipe. Obrigado, Thais, mano. Obrigado, Thais. Obrigado, Thais.